Bom dia a todas, todos, vamos dar início a mais uma audiência pública da Comissão para o cumprimento das leis, dessa vez a audiência é para o cumprimento da Lei 9.457 de 2021, que dispõe sobre o ensino da história, da cultura africana, afro-brasileira e indígena nas escolas públicas estaduais, também ancorado no que diz a Lei Federal de 2005 sobre o mesmo tema. Então esse é o nosso objeto. Lembro a vocês que ao longo de vários e vários anos a Comissão do Cumprasse tem lutado para o cumprimento das leis. Nós sabemos que no Brasil, infelizmente, as leis, Frei Davi, parece que tem uma vocação inexorável para alimentar a cupim na gaveta dos poderosos e dos burocratas de plantão. Então dá uma trabalheira para fazer uma lei boa e dá uma trabalheira maior ainda para fazer com que a lei se converta, um papel se converta em direitos reais de cidadania. Eu me lembro, teve algumas leis, por exemplo, a lei do Conselho Estadual de Educação, demorou 18 anos para ser cumprida. A lei do Fundo Estadual de Cultura, também de minha autoria, demorou 20 anos para ser cumprida. A lei que acabou com jato de areia nos estaleiros navais que dava silicose no pulmão dos operários, sete anos para ser cumprida. E assim sucessivamente. Mas nós temos paciência. A gente tem que ter mais vontade, mais paciência do que aqueles que teimam em retirar das mulheres, dos LGBTs, da cultura, da educação, os direitos e garantias que as leis atribuem. Então, nós não sossegamos. Nós não desistimos. Por isso, a gente está aqui na Comissão do Cúmplice. Essa deve ser a centésima audiência da Comissão do Cúmplice em 12 anos. Várias leis passaram a ser cumpridas, total ou parcialmente, graças a audiências, ações na justiça, representações no Ministério Público, manifestações de rua, ações com a opinião pública, com os ativistas, com os artistas. Então, nós sabemos que uma audiência só não resolve, mas ajuda. E nós temos um portfólio aqui para dizer que mais de 40 leis foram cumpridas total e parcialmente graças à ação da Comissão do Cúmplice. Não vamos sossegar, ainda mais numa situação como essa que nós vivemos, de arbítrio, de agressão ambiental, de supressão de direitos, de fake news, de estímulo às armas, de estímulo ao ódio, de estímulo à agressão aos povos indígenas. Então, eu considero, Frei Davi e todas as nossas colegas e colegas, que esta lei, e com isso encerro a minha saudação inicial, esta lei, em qualquer momento, seria muito boa. Porque conhecer a cultura africana, a cultura afro-brasileira e a cultura indígena, não só engrandece as pessoas, o seu conhecimento, a sua formação cultural, mas é também um instrumento de combate ao preconceito e à discriminação. Nós fizemos o cúmplice da lei do DECRAT, da Delegacia de Combate ao Racismo e à Intolerância, e graças ao cúmplice, o DECRAT foi implantado cinco anos depois da lei que o criou. Já existia em São Paulo. O DECRAT no Rio demorou cinco anos para a Delegacia ser implantada. E fizemos várias ações com o DECRAT, fizemos outras leis, mas nós sabemos que, para combater o racismo e a intolerância, nós também somos, estava comentando com o Renato Ferreira antes de começar a reunião, sou coautor da lei das cotas e autor da lei que garante bolsa para os cotistas, ambas inspiradas no nosso Frei Davi, nosso patrono, decano, inspirador. Viva Frei Davi! É um motivo de inspiração permanente. Ainda bem, Frei Davi, que nós temos pessoas como você, que não desistem nunca. Há quantos anos você está nessa batalha? Muitos anos. Muitos anos. E nós sempre dedicamos a você a lei das cotas, a lei da bolsa dos cotistas. E eu acho que, se essa lei do ensino da cultura africana, afro-brasileira e indígena, em qualquer período, já seria muito válida, ainda mais nos tempos bicudos que nós vivemos, de ódio, fake news e discriminação. Então, eu acho, Renato Ferreira, que essa lei passa a ter uma outra conotação, que é de resistência democrática e de resistência cultural, e de resistência contra o fascismo e de resistência contra o racismo. Então, é assim que eu abro essa audiência pública e passo imediatamente a palavra para o nosso amigo, mestre, inspirador, Frei Davi, a quem também dedicamos essa lei. Frei Davi, a palavra é sua por mérito, competência e merecimento. Obrigado, Carlos Bink, pelas falas bastante bondosas, até meu medo de não merecer seu elogio, mas de dizer que agradeço a sua fala e a todas as demais irmãs e irmãs que participam dessa audiência aqui nesta live, bem como aquelas e aqueles que estão nas redes sociais da Câmara, na rede social de Carlos Bink, na rede social do Cafro, e outras redes sociais. Carlos Bink, olha só, o título cumpra-se, eu acho que ele é bem oportuno e bem assim necessário. Sabe por quê, irmão? Porque eu estou um pouco triste com o nosso Ministério Público, tanto o Estadual como o Federal. Eu quero dizer bem assim, não sei se tem alguém aqui convidado do Ministério Público, se não tiver foi pena, que para mim eles são os grandes culpados. Desculpe, eu sei bem assim, duro e bem focado. Eles são os grandes culpados. Por quê? Porque o Ministério Público é o guardião da lei. Essa lei foi assinada em 2003. Ora, olha só, olha só, todas as leis que beneficiam os banqueiros e todas as leis que beneficiam o agronegócio e qualquer outra lei que beneficiam os poderosos, elas são colocadas em prática 24 horas depois da promulgação da lei. Ora, por que as demais leis que beneficiam os pobres e os pequenos a essa humilhação? Eu só tenho uma resposta. Omissão vergonhosa dos Ministérios Públicos Estaduais e Federal. Então, eu deixo isso bem claro. Eu, hoje, estou aqui como um acusador. Há bastante gente boa no Ministério Público Estadual. Há bastante gente boa no Ministério Público Estadual. Vários amigos meus, amigos mesmos, já almoçávamos juntos. Mas aqui para nós, hein? A estrutura do Ministério Público está cada vez, vai me deixando triste e envergonhado. Porque eu não admito que uma lei assinada em 2003 ainda não é colocada em prática nem por 10% das escolas municipais e escolas federais do Brasil. Carlos Mink, demais irmãs e irmãs. Olha só, depois de uma pressão positiva, a pressão não é boa, não. Depois de um diálogo positivo da Educafro e de vários outros grupos negros com o Conselho Nacional de Educação, essas leis foram estendidas para também todas as universidades públicas e particulares do Brasil. Públicas estaduais, públicas federais e universidades particulares do Brasil. No entanto, Carlos Mink, demais irmãos, nem 1% das universidades levaram a sério essa lei. Nem 1% delas levaram a sério essa lei. Você vai no curso de medicina, nunca tiveram uma aula sobre esse assunto. e se criou-se uma matéria com transversalidade para esse conteúdo. No entanto, o desprezo das universidades públicas, estaduais e federais e particulares para o povo negro, para o povo indígena, para o povo da América Latina, que agora a sua lei estadual, a Lei 9.457, de 16 de novembro de 2021, estendeu para a história do negro no Brasil e estendeu também, que é uma coisa nova dessa lei, para a história dos povos da América Latina. Então, o povo peruano, o povo boliviano e demais povos têm direito de ter o debate da sua história estudado nas escolas, que, para mim, é outro grande erro do Brasil. Os países irmãos da América Latina e do Caribe não têm espaço nas salas de aula. Já a Europa, já países poderosos têm muito espaço. É um Brasil lambibota. Esse é um Brasil lambibota. Na verdade, não é um Brasil lambibota, não. São poderosos do Brasil lambibota, administradores do Brasil lambibota. O Brasil é bom demais, mas seus administradores são cada vez mais concentrados no poder de quem tem dinheiro, no poder de quem tem poder. Bem, eu jamais poderia parar de fazer essa introdução minha sem elogiar a postura do Instituto Iara, presidido pelo professor e advogado Humberto Adame. Por que eu falo isso? Porque Humberto Adame teve a ousadia positiva de intimar todo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Isso em 2008 ainda. Ministério Público, em 2003, foi aprovada a Lei 10.679. Depois foi ampliada para a Lei 11.645, incluindo também os indígenas. E aí falava Humberto Adame. Ministério Público, preste conta. O que é que você fez para que cada Estado do Rio de Janeiro votasse em prática essa lei? O Ministério Público enrolou, enrolou, enrolou e não prestou conta. Em seguida, Humberto Adame foi ser o ouvidor do Ministério da CEPIR, Ministério da Questão do Negro a Livre Nacional. Ele corajosamente intimou o Ministério Público Estadual e Federal de todo o Brasil. Gente, pense bem, ele intimou, intimou o Ministério Público Estadual e Federal de todo o Brasil. E nem assim esses meus irmãos que ganham a fortuna por mês, Ministério Público Estadual de cada Estado e Ministério Federal, levaram a sério e não cumpriram sua função. Então, eu quero, nessa introdução, que eu vou já encerrar, dizer, primeiro, parabéns ao Adame e todos os demais advogados que ajudaram o Adame e demais movimentos sociais que ajudaram o Adame nessa luta, inclusive o povo da Educafro, mas dizer que precisamos, eu solicito ao MIC uma audiência pública como Ministério Público do Rio de Janeiro, só para lhe dizer por que ele está omisso na cobrança da prática dessa lei. Eu acho que se a gente botar numa roda o comando do Ministério Público em uma audiência pública convocada por vocês, deputados, Assembleia Legislativa, eu tenho certeza que teremos, talvez, mais eficácia no cumprimento dessa lei. Bem, eu teria muito mais coisa para falar, mas eu quero, então, parabenizar o MIC, porque esse cumpra-se a partir da lei 10.069 e que agora é atualizado no Estado do Rio de Janeiro com a lei 9.457, de 16 de novembro de 2021, já em comemoração ao dia da Consciência Negra, eu quero solicitar ao MIC esse atrevimento de fazer uma nova audiência pública, mas botando no centro o Ministério Público do Rio de Janeiro. ganha uma fortuna por mês para cuidar de nós, os pequenos principalmente, indígenas e negros, e eles não estão cuidando. As leis que beneficiam banqueiros, as leis que beneficiam o agronegócio e as empresas, são colocadas em práticas 24 horas após a promulgação da lei. Já a lei que beneficia pobre, indígena, negro, mulheres, fica essa enrolação e essa nota de respeito com a nossa indignidade e com a nossa cidadania. Desculpe se eu falei além do que eu deveria falar, mas é o que está o meu coração machucado com essa realidade. Um abraço. Obrigado, Frei Davi, como sempre, brilhante, tocando nossos corações, com muito conhecimento. É verdade, a lei tem essa inovação, não é apenas um cúmplice da lei federal, ampliou para a América Latina. Eu sempre digo, Frei Davi, é inacreditável quantas pessoas acham que todos os países da África é tudo a mesma coisa, que todos os povos indígenas é tudo a mesma coisa. Cada um tem a sua característica, a sua história, a sua religiosidade, o seu artesanato, os seus hábitos. Então, parte grande dos nossos estudantes conhece bem o que é a Revolução Francesa, conhece bem a guerra da secessão nos Estados Unidos, por exemplo, e não tem a menor ideia das culturas dos povos indígenas, por exemplo, que habitam o nosso território. As influências de vários países e várias religiões africanas que chegaram ao Brasil com o vil tráfico negreiro e com esse escravismo colonial, cujas heranças até hoje são uma base do racismo, do machismo, da exclusão. Eu digo mais, Frei David, uma parte dos nossos senadores são netos de senhores escravos. Isso é que dá uma transição sem ruptura. Essa que é a verdade. Bom, não vou falar mais. É que eu ouço o Frei David e fico empolgado também. Pessoal, olha, Frei David, só fazendo um rápido comentário à sua fala, nós convidamos para essa audiência o Ministério Público, a Defensoria e a Secretaria. Todos receberam, confirmaram, não apareceram ainda. O Ministério Público e a Defensoria Pública vêm para todas as nossas audiências. A mais recente a gente fez, eu acho que não tem duas semanas, foi, inclusive, o nosso companheiro, que vai falar logo adiante, Negro Gumbum, estava presente, foi contra aqueles dois assassinatos, do Durval, em São Gonçalo, que levou três tiros daquele sargento da marinha que era vizinho dele e do... daquele rapaz que estava vendendo balas. Durizê. Exatamente. Lá em frente das barcas, lá de Niterói. Não, não foi desse, não, foi esse outro caso de Niterói. Então, estava lá o Ministério Público, a Defensoria, etc. Então, o nosso objetivo é o seguinte, nós estamos em março, nosso objetivo é que, no início do próximo ano letivo, estas informações todas sejam lecionadas nas escolas que a lei... que a lei... nas disciplinas, pior, nas disciplinas que a lei menciona. São várias, começando por História, depois eu vou ver as outras. Então, nós temos que, este ano, 2022, fazer toda a regulamentação desse conteúdo para que, no início de 2023, isso seja efetivo. Então, é natural, estão aqui presentes o CEDINE, o Conselho Estadual de Educação, o Conselho de Cultura. Então, é importante que esses conselhos todos convoquem reuniões com essa pauta de definir exatamente o conteúdo programático para que, em fevereiro de 2023, isso seja uma realidade para os mais de 2 milhões de alunos das escolas públicas estaduais. Essa é a nossa meta. Então, a gente tem este período para preparar e contando que, em fevereiro de 2022, os nossos estudantes saberão que as nações indígenas não são uma coisa só, que as culturas afro não são uma coisa só e por aí vai. Esse é o nosso objetivo. Então, eu pergunto, para dar sequência, eu vou chamar, então, como eu já mencionei, o nosso companheiro, amigo, parceiro, Negro Gun, que preside o Sedine, que estava nas discussões que deram origem a essa lei, que participou de vários cúmplices de rua para outras leis contra o preconceito e a discriminação, e, como eu falei, estava também na mais recente audiência pública sobre esses assassinatos completamente inaceitáveis, escabrosos. Negro Gun, com muito prazer e reverência, lhe passo a palavra e o nosso eterno reconhecimento por sua trajetória, sua história bonita, por sua cultura ampla e sua garra inesgotável. Abedé Ogum, bom dia a todas, bom dia a todos, um beijo no seu coração, Miki, agradeço muito as suas palavras carinhosas, quero saudar aqui, fazer uma referência especial ao meu griô, ao nosso Davi Frei, querido, grande guerreiro, se existe uma pessoa de Ogum personificada no país, é este homem, esse homem é o verdadeiro Ogum nosso aí, ele está em todas as guerras, ele está vencendo todas as batalhas, ele lidera todos os exércitos, todos nós vamos fielmente atrás da sua orientação, porque ele é o cara. Ô Miki, o que o Frei Davi falou já me representa e muito, me representa e muito, mas eu preciso falar algumas coisas que eu acho que também são extremamente pertinentes, eu acho que realmente nós temos que nos organizar para que em fevereiro de 2023 nós possamos estar apresentando, possamos estar implementando na rede escolar um programa objetivo, mas existem muitas ações, muitas questões que nós podemos implantar agora, porque uma coisa que ocorre, uma coisa é a não aplicação da lei 10.639 nas escolas, a outra coisa é a demonização da lei 10.639, nós vemos diariamente nas escolas da rede estadual e das redes municipais a demonização da lei, entendeu? Muitos diretores, muitos orientadores pedagógicos, eles demonizam a lei, eles demonizam a cultura africana, eles demonizam o processo social nosso completamente, eles torturam as nossas jovens, as nossas crianças e nós não podemos esperar 2023 para nós realmente denunciarmos isso e combatermos isso, entendeu? Ontem nós tivemos uma reunião na Secretaria de Educação, que foi uma reunião muito, muito proveitosa e nós fizemos essas colocações, nós fizemos essa cobrança, por exemplo, o governador instituiu essa lei do... a lei que coloca o CEDINE e o Conselho de Educação para estarem muito mais próximos, colaborando e para ir na aplicação da lei 10.639, e ainda não conseguimos, estamos em março e não tínhamos conseguido ter esse contato. E foi uma das gestões que nós fizemos, que a Secretaria de Educação participasse dessa audiência pública hoje e que também, o quanto antes, chamasse os dois conselhos para nós começarmos a conversar. O que não falta para nós são propostas, propostas execuíveis, propostas cabais para que se executar. O que falta realmente é um empenho das autoridades em estar realmente absorvendo essas propostas e estar nos abrindo esse espaço para que nós possamos adentrar e executar. Existem muitas professoras, existem muitos professores, existem muitas escolas que fazem trabalhos muito fortes, muito maravilhosos, muitos empoderadores, com toda dificuldade. Por quê? Porque se tem dois, três, quatro professores que puxam para fazer esse trabalho, infelizmente nós temos uma quantitativa ou outro que justamente se opõe a esse tipo de trabalho. Então, é muito difícil. Então, eu mais uma vez parabenizo a você, a sua assessoria, a esta comissão de estar realmente puxando esse bonde conosco. Porque é realmente muito difícil. O racismo, ele é muito estrutural. Ele é muito estrutural. Você quer saber de uma coisa? Naquela última audiência pública, quando eu falei para você que eu quase entrei para a estatística, houve uma grita. Quando foi agora, ontem e ontem, quando eu cheguei lá na roça, estavam de novo vários policiais e um comandante, um sargento ou tenente se aproximou de mim, me abordou de uma forma extremamente educada, de extremamente objetiva, perguntou, falou. E quando eu estava assim, mas não sou eu o negro algum? Eu falei, sim, sou eu o negro algum. Ah, sim. Ou seja, ele estava, foi educado, mas eles sabiam quem eu era. Por que eles sabiam quem eu era? Por causa da que denuncia e por causa do procedimento nosso aqui. Então, a questão, eu não quero ser uma exceção, Miki. Eu não quero ser uma exceção. Eu não quero ser respeitado porque eu sou negro algum. Eu quero que respeitem todas as negras e negros deste país, desses municípios, desse estado. Esse respeito tem que ser para todos e todos nós. Você está me entendendo? Então, eu fico apreensivo quando eu vejo as nossas crianças, depois de tanto trabalho, elas ainda sendo impedidas de entrarem na escola porque estão com suas guias, porque estão com seus contributos, porque estão de branco, estão com seu prefeito. e quando a gente vê que outras crianças de outras denominações vão para dentro da escola, praticam dentro das escolas, tem muitas escolas aí que tem durante vários horários, o horário da oração, o horário que faz a oração para afastar o demônio. Onde que a gente pode aturar isso dentro de uma escola pública? Nós não podemos continuar aturando isso. Da mesma forma que a gente vê capoeira e capoeira do bem, capoeira de Jesus. Qual é a capoeira de Jesus e do bem? A capoeira que não tem atabaque, a capoeira que não faz, não exalta, não faz as cantigas antigas. Isso tudo é o que? É demonização da cultura. Isso é tudo contra? É um ataque direto à lei 10.639. Nós não podemos continuar aceitando isso. Então, eu quero mais uma vez parabenizar, eu quero agradecer esse espaço, dizer que nós tivemos essa reunião ontem, foi muito boa com a subsecretária Ana, com a assessoria dela, mas é muito pouco. Nós temos que avançar mais, nós temos que concretizar mais, nós temos que ter um prêmio Cedine cada vez mais forte, nós temos que ter uma LES cada vez mais envolvida com esse processo, nós temos que ter uma secretaria de educação cada vez mais plural e cada mês suficiente. O que precisar, nós estamos aqui para somar, o que não falta é colaboração. Muito agradecido. Agradecemos a você, Negro Gun, sempre presente, ainda bem que você não entrou na estatística, espero que não entre mesmo, nem você, nem ninguém, ninguém merece isso, juventude é para brinhar. O Hugo não há de permitir. Deixa eu dizer, Negro Gun, deixa eu fazer um comentário, dois comentários rápidos sobre o que você disse. Primeiro, você falou rapidamente sobre um tema que a mim me preocupa muito, que eu já legislei sobre isso, mas não é o tema da nossa audiência aqui, que é a questão da educação religiosa confeccional em escola pública. Eu acionei, junto com os professores, isso a nível federal, isso foi para o Supremo, eu encontrei com o ministro Barroso, que era o relator, propus para ele uma audiência pública que aconteceu, o ministro Barroso fez um voto muito bom, vedando o proselitismo confeccional em escola pública, nós perdemos por seis a cinco no Supremo. Eu nunca me conformei com essa derrota. Mas aqui no Rio, por inspiração da Denise e do nosso gabinete, eu fiz uma lei que foi aprovada que, na verdade, é uma redução de danos, que obriga a ter, no horário da aula opcional de educação religiosa, obriga a ter uma outra aula obrigatória de história, matemática, geografia, para o aluno não ficar só com a opção de ou ir para a aula de educação religiosa ou não fazer nada, ficar coçando. essa lei foi aprovada e, na grade atual, para esse ano, isso, Negro Gun, já está em vigor. Ou seja, na mesma hora que tiver a tal aula de educação religiosa, obrigatoriamente terá que haver uma outra aula do currículo normal para o estudante ter essa opção e não ser compelido a algo que é facultativo. Essa é a primeira observação e informação. Isso já foi o cúmpras dessa lei que está em vigor esse ano. Tem que ter uma outra cadeira na mesma hora da educação religiosa opcional. Uma última observação para o Negro Gun, e aqui já vamos ouvir os conselheiros, que é o seguinte, primeiro é que nós temos o recém-criado Conselho de Direitos Indígenas e na nossa lei não estava previsto isso, porque na época não havia esse conselho. E nós vamos fazer um adendo à lei incluindo o Conselho de Direitos Indígenas, porque, claro, é um dos pontos que a lei se refere. Não tem sentido ficar fora. Então, Negro Gun e conselheiras as conselheiras do CE, a próxima que nós vamos ouvir é a professora Marise Vieira de Oliveira, que está aqui presente, que é conselheira do Conselho Estadual de Educação. Eu espero que os conselhos que a lei menciona, o CEDIN, o CE, e posteriormente... Só para fazer uma atualização, é que a professora Marise, ela, na verdade, é do Conselho Indígena, embora, como você já explicou, não estivesse na lei, a gente... Ah, Marise é do Conselho Indígena, achava que era do CE. Ah, então está bom. Então, olha, eu estou te saudando e já com esse compromisso do Conselho de Direitos Indígenas entrar na lei através de uma lei que modifique e amplia essa. Mas eu estou vendo aqui várias professoras que são do Conselho Estadual de Educação, inclusive a Flávia Monteiro e vários outros. Então, o que eu falo é para todos os conselheiros o seguinte, os conselhos mencionados na lei, os dois mencionados na lei e o indígena que será a ela agregado, que não existia a época, poderão marcar reuniões e pautar nas reuniões dos conselhos com a secretaria ou as subsecretarias de educação do Estado, os detalhes, os programas, as disciplinas para a lei ser cumprida a partir de fevereiro de 2023. Os conselhos têm voz ativa e legitimidade jurídica que esta lei lhes confere para esse tema. Claro, os conselhos já têm sua legitimidade pelas leis que os criaram, mas estou dizendo para discutir este tema e cobrar o cúmprase desta lei, a lei em vigor dá aos conselhos esta legitimidade. Então, dando sequência e corrigindo a minha falha, chamo, então, a professora Marise Vieira de Oliveira, que, na verdade, representa o novo Conselho de Direitos Indígenas que será incorporado à lei. Então, vivos povos indígenas que são vítimas de tantas agressões. Eu queria saudar o indigenista Sidney Possuelo, que devolveu a medalha que ele ganhou há 30 anos atrás, depois que o presidente Bolsonaro, que tudo faz contra os povos indígenas, ter se autoagraciado com essa medalha. Então, digna postura do sertanista Sidney Possuelo. Professora Marise, a palavra é sua, obrigado pela presença. Muito obrigada, Carlos Mink. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer a possibilidade de estar aqui hoje. Quero dizer que sou do setorial de educação do Conselho Estadual de Direitos Indígenas. Eu sou professora de História da Rede Pública do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou professora há 34 anos e da Rede Municipal de Duque de Caxias também. E nas escolas que eu trabalho, a gente implementa a lei muito antes dela existir. Né? Beleza. E dizer para você que eu saldo de forma muito positiva essa lei. Carlos Mink, você esteve conosco em Duque de Caxias quando nós fizemos a OCA Jacutinga que foi posta a fogo dez dias depois da inauguração. Eu me lembro que eu dancei com vocês. Isso, isso. Isso é só para dizer que o racismo ele é muito grande e muito invisível com relação a povos indígenas. agora mesmo nós estamos em luto pelo Vitor Brás Pataxó, uma liderança indígena estudantil de Porto Seguro que porque pediu que abaixassem o som de uma festa próxima aldeia ele foi morto a bala no dia 13 de abril agora. E deixa um bebezinho de dois meses. Vitor Brás tinha só 21 anos. mas infelizmente a mídia nunca coloca todos os assassinatos que tem ocorrido em terras indígenas todos os assassinatos que tem acontecido nas periferias nos bairros onde nós estamos. Somos completamente invisíveis em contexto urbano. Quero dizer para você que é muito bem-vinda nessa cadeira do Cedinde para poder discutir a lei essa lei ela é muito bem-vinda e vou dizer para você também que o nosso universo ele é tão plural que a gente trabalha química física com filosofia com Ailton Krenak é literatura com Eliane Potiguari a Márcia Cambeba e tantas outras escritoras e escritores Daniel Munduruku as culturas indígenas dentro das escolas e porque nós percebemos a educação plural como um local um espaço do bem-viver o Alberto Acosta fala sobre bem-viver mas ele fala de uma cultura indígena de toda Biaiala eu nunca vou chamar esse continente de América o nosso continente de Biaiala todos os povos indígenas tem a cultura do bem-viver e sempre transitamos muito antes de chegarem aqui os colonizadores então essas terras elas sempre foram plural e plural elas tem que continuar a ser é muito bem-vindo a gente ter uma lei que cumpra a importância que é a todos os povos de toda Biaiala que vocês chamam de América Latina todos dentro do nosso currículo esse currículo que ainda continua sendo a epistemologia do norte sempre olhando para o norte e sendo o norte a gente precisa olhar para o sul para o nosso lado aqui o nosso lado esquerdo onde está toda a cordilheira dos Andes a gente precisa se colocar enquanto latinos também porque nós somos apesar do povo brasileiro não conseguir entender isso porque não se constrói assim a gente precisa banir um pouco não estou dizendo que a gente precisa retirar os currículos eurocêntricos mas reduzir essas questões porque esses 305 povos que ainda resistem apesar de toda a violência que nós vivemos aqui no na nossa pindorama que é esse país que vocês colocaram como Brasil continuamos lutando pelos nossos direitos e dizer para vocês que não adianta a gente pensar só uma lei e fazer com que ela cumpra se a gente não exige do poder público a formação para os professores professor não trabalha aquilo que desconhece e vou lhe dizer trabalham muito mais a história e cultura africana aqui na Baixada Fluminense que é um lugar um espaço que tem muitos afrodescendentes né contudo não conseguem trabalhar a questão indígena porque desconhecem completamente nós somos muito invisíveis e dentro dos livros didáticos ainda perdura o estereótipo né porque o que é ser índio porque índio está errado somos indígenas somos 300 e 5 povos né e não temos um exterior um fenótipo só então os livros didáticos trabalham um estereótipo né que se você não se encaixa dentro daquele quadrado você não é indígena e isso tem que acabar hoje mais de 40% da população indígena vive nos centros e vive nos grandes centros aonde vive dentro dos complexos favelísticos vive nas periferias nas baixadas né na baixada fluminense por exemplo que somos milhares aqui só em Duque de Caxias somos 865 só na favela da Maré no último centro são 800 indígenas só na favela da Maré né nós nós temos mais de 30 mil indígenas dentro do estado do Rio de Janeiro sete aldeias sete aldeias e contudo o povo carioca que leva esse nome por conta da grande aldeia carioca que ficava ali né onde hoje é a praça Luiz de Camões né Luiz de Camões escritor português que vai falar sobre os Lusíadas né plantar uma praça com o nome dele onde era a grande aldeia carioca que faz com que as pessoas tenham esse nome hoje né aqui no Rio de Janeiro na cidade do Rio de Janeiro então eu eu termino por aqui agradecendo e esperando que a gente consiga avançar nessas questões Avete muito obrigada que o Anderu sempre nos faz e nos ilumina obrigada a você professora Marise Marise deixa eu te dar uma informação dia 24 agora 24 nós nove ex-ministros do meio ambiente vamos ser recebidos pelo presidente do Senado para tentar reverter projetos que agridem os povos indígenas como o marco temporal e a mineração em terras indígenas então vamos estar em Brasília junto com a ex-ministra Marina Silva Isabela Zé Carlos nove ex-ministros de nove governos diferentes nove partidos diferentes vamos ser recebidos pelo presidente do Senado para tentar reverter no Senado as maldades que fizeram na Câmara contra os povos indígenas falo isso para você e nós estaremos de 4 a 14 de abril lá começa o acampamento de 4 a 8 acampamento terra livre depois 9 a 14 o acampamento pela vida contra o PL 191 e contra o marco temporal obrigado Marisa eu estou vendo no chat eu me entrevo eu me entrevo eu estou vendo no chat aqui eu posso me entrever a Ana Valéria Tantas está representando aqui a Secretaria de Estado de Educação ela disse que está presente desde a audiência então saudando a Ana Valéria dizendo que brevemente ela vai ela vai falar está aqui a Ana Valéria junto com outras pessoas agora eu estou vendo aqui junto com mais 3 pessoas vocês estão aqui na Secretaria mesmo vocês estão aí presentes na própria CEE Ana Valéria bom dia sou professora Ana Valéria subsecretária de gestão de ensino estamos aqui sim na Secretaria com parte da nossa equipe especialmente com a equipe pedagógica que olha o menino e a representação da equipe de formação olha então só agradeço a presença de vocês que bom que vocês estão aqui que bom que a tua equipe está aqui com a gente que bom que vocês estão ouvindo tudo isso aqui que está sendo dito e brevemente vamos passar a palavra até para saber quais são os passos que a Secretaria pensa dar para garantir que isso seja uma verdade no ano no ano que vem eu só queria complementar aqui para para a professora Marise dizendo aqui duas coisas rapidamente isso até mais em relação ao Negro Gumb e também ao Frei Davi que falaram né primeiro algumas pessoas me questionam né porque que eu sendo branco não periférico porque que eu me interesso tanto por esses temas né primeiro porque eu sou um cidadão uma pessoa a gente tem que estar se preocupando ou há democracia para todos há direito para todos liberdade para todos ou não há para ninguém ou então uma falsa democracia tem isso bem claro segundo eu quero dizer o seguinte eu perdi dois tios avós cremados em campo de concentração nazista antes de eu nascer eles foram transformados em cinzas em fornos crematórios de Hitler dois tios avós então antes de eu nascer por outro lado eu tinha já uma noção do que que era essa uma das formas de racismo depois com 18 anos de idade eu estava pendurado no pau de arara na vila militar sendo torturado barbaramente né então eu acho que a resistência quando você resiste é torturado você sente a repressão na pele né o choque elétrico nos testículos nos olhos na língua você tem uma pequena amostra do que que o povo sofre nessas prisões as prisões indevidas por reconhecimentos fotográficos completamente inadequados que finalmente o Supremo levantou né então eu queria dizer e por último eu queria dizer o pessoal do Educafro já sabe mas outros não sabem numa postagem eu disse que três anos atrás eu disse que o Jair Bolsonaro era racista machista e homofóbico ele entrou com uma ação contra mim perdeu tinha que pagar 10 mil depois recorreu foi reduzido a 2.500 e eu recebi esse dinheiro é pouco mas eu fiz uma doação para o Educafro e uma doação para o arco-íris né um valor muito pequeno cada um metade disso portanto 1.250 reais eu falo é pouco mas dá um gostinho muito bom de saber que aquele né que a justiça reconheceu que as minhas afirmações eram verdadeiras teve que dar um dinheirinho e que esse dinheirinho foi para o Educafro e para o arco-íris eu confesso para vocês que é muito pouquinho dinheiro mas deu um gostinho muito bom vamos continuar aqui vamos continuar aqui só uma sugestão pode ser agora só uma sugestão espera aí alguém está falando a Flávia Mourinho está aqui com mim é o Frei Davi uma sugestão tem a breve pode ser pode falar pode falar Frei Davi eu fiquei muito feliz de saber eu fiquei muito feliz de saber que vocês nove ex-ministros do meio ambiente estarão em Brasília no dia 24 do 3 e mais feliz ainda de saber que nossos irmãos indígenas estarão acampados de 3 a 15 a minha humilde sugestão se você pode convencer os ex-ministros para antes de falar com o ministro com o presidente do Senado fazer uma visita ao acampamento dos nossos irmãos indígenas pode ser? vou falar com eles claro uma boa ideia obrigado se bem que Frei Davi vou fazer isso porque sempre quando você dá a sugestão para mim já é uma determinação não é uma sugestão agora o que eu quero dizer é que esses mesmos nove ex-ministros há um ano e meio atrás nós tivemos com o então presidente do Senado que era o Alcolumbre e o então presidente da Câmara que era o Rodrigo Maia com várias pautas inclusive essas e eles se comprometeram e cumpriram e não colocaram em votação o MP da Grilagem e a mineração das terras indígenas nós fomos com a SPPC e falamos não decidam nada antes de ouvir a ciência não comprometam o futuro eles nos ouviram e cumpriram mas a situação mudou a Câmara piorou e agora a nossa trincheira é o Senado então eu sem mais delongas passo a professora Flávia Monteiro que é conselheira do Conselho Estadual de Educação a Flávia só um instantinho esqueci de falar uma coisa para a Marisa desculpa eu falo muitas vezes eu fico Marisa deixa eu te dizer Marisa falou uma coisa muito importante que é formar os professores para que esses possam dar o conteúdo de cultura afroindígena africana e afro-brasileira eu quero dizer que você tem toda a razão Marisa eu fiz a lei da educação ambiental e quando eu fui secretário estadual do ambiente eu coloquei dinheiro do FECAM para a UERJ formar ao longo dos anos milhares de professores das escolas públicas estaduais para eles terem condições de dar as aulas de educação ambiental para os seus alunos então tem razão a professora Marisa não basta dizer que o professor tem que dar isso você tem que dar instrumentos conteúdo formação para que ele possa desenvolver isso da melhor maneira possível era isso que faltou eu dizer para Marisa e dizer que ela está coberta de razão e a gente fez isso com sucesso em convênio com a UERJ na área da educação ambiental professora Flávia Monteiro já ameacei quatro vezes de passar a palavra mas agora é para valer está certo está certo deputado olha bom dia a todos e todas é um prazer muito grande deputado Carlos Domingos está hoje aqui nesse momento que eu julgo como um momento extremamente relevante importante ao mesmo tempo é muito delicado a gente ter que fazer audiência pública para buscar cumprimento de lei que a lei por si só ela deveria ser acatada cumprida assimilada e já são quase 20 anos em 23 serão 20 anos da lei 10.639 que trouxe uma grande novidade a inclusão da história e cultura afro-brasileira nos currículos escolares entretanto o que a gente percebe hoje muitas escolas já vem buscando incorporar debater não podemos dizer que todas não fazem algumas fazem sim fazem projetos interessantes incorporam a temática do currículo escolar mas elas ainda são poucas até porque a necessidade de se debater e se fazer uma educação antirracista que é disso que nós estamos tratando aqui também é algo é uma pauta urgente considerando os tempos tão sombrios que nós vivemos na qualidade então em nome do conselho estadual eu saldo essa audiência a relevância a importância desse momento da mesma forma que também gostaria de destacar a importância e o aprofundamento que a lei 9.457 traz quando indica aulas de campo a gente sabe da importância também dessas crianças desses meninos meninas jovens terem contato com a realidade não basta apenas ler o livro didático não basta apenas ouvir o professor é preciso que eles conheçam a vida dos povos indígenas é preciso que eles conheçam que eles frequentem museus casas de ciência enfim se alargue essas possibilidades então essa lei ela ao meu ver ela traz um grande possibilidade e estabelece boas diretrizes pedagógicas agora eu queria lembrar e aí eu vou em conta do que os colegas que me antecederam já mencionaram a necessidade que nós temos de em primeiro lugar incorporar essa temática de forma séria no currículo escolar que ela seja tratada de forma transversal acho que isso é possível sim até porque hoje o currículo cada vez mais se dá se desenvolve de forma interdisciplinar esse é um desejo de todos nós professores e eu fui professora muitos anos da educação básica hoje sou professora da Universidade Federal Fluminense mas é preciso também investir na formação de professores é preciso investir na formação sobretudo continuada continuada naturalmente é preciso que essa temática também seja abordada na formação inicial mas é preciso que a formação continuada de professores faça disso uma preocupação e um ponto central nós temos por parte de todas as secretarias municipais estaduais um grande esforço em promover esses cursos para os professores então porque também no planejamento do ano letivo não incorporar também cursos que possibilitem aos professores instrumentos conhecer alargar e incorporar essas temáticas nas suas práticas pedagógicas então eu queria apenas colocar e eu integro deputado a comissão de inclusão e diversidade tenho interesse muito especial e próximo a essa temática e gostaria também de colocar o conselho estadual em especial a comissão de inclusão e diversidade à disposição para sem dúvida colaborar colaborar na divulgação na disseminação enfim na apropriação dessa temática nas escolas e nos currículos escolares se queremos uma sociedade democrática e cada vez mais precisamos saber de que lado estamos nesse grande jogo que vivemos e acredito que todos que estão aqui estão do lado da democracia estão do lado da tolerância estão do lado da defesa desses ideais que são tão importantes para a construção da nossa nação brasileira então muito obrigada e o que eu posso fazer é me disponibilizar para estar colaborando com vocês beleza professora Flávia Monteiro deixa eu dizer eu estou vendo aqui que o conselho estadual de educação além da professora Flávia Monteiro também está representada aqui pela professora Diane Faro eu estou vendo aqui a Eliane Carvalho vocês estão vendo aqui essa foto risonha aqui no meio está escrito Lili Carvalho a Lili é nossa parceira do mandato há mais de 20 anos e ela se formou em geografia na UERJ e ela é a autora intelectual dessa lei ela que preparou e propôs a lei então merece uma salva de palmas a Lili Carvalho Eliane Carvalho que é a pessoa que batalhou por isso eu estou vendo aqui também a Denise Lobato que está em outro quadradinho aqui está escrito Denise Rosa Lobato é professora foi diretora do CEP há muitos anos atrás também é do nosso mandato e é de autoria dela leis que eu mencionei aqui por exemplo a lei da eleição direta dos diretores a lei de valorização dos diretores das escolas públicas e aquela lei que garante que tenha uma aula de outra disciplina no mesmo horário da aula opcional de religião nas escolas então na verdade essas mulheres elas são legisladoras eu tenho que apresentar e batalhar a aprovação dela mas as verdadeiras autoras intelectuais são essas que eu estou mencionando mulheres combativas que nos orgulham a todos nós Flávia a flor está aqui eu não vi a flor a flor já está aqui é outra militante nossa do mandato e ela é autora de várias e várias leis inclusive a lei de valorização da cultura do samba leis das mulheres na verdade as leis todas que a gente faz vem daqui nosso mandato é feminista é feminista eu só queria lembrar que a Lili é da primeira turma de cotas da UERJ que tem tudo a ver com o Frei Davi o Frei Davi olha a lei de cotas funcionando a Lili entrou pelas cotas na UERJ se formou em geografia e é autora dessa lei que a gente está discutindo hoje olha aqui viva o Frei Davi inspirador da lei de cotas e da Lili que fez a lei que é objeto da nossa audiência de hoje beleza bem lembrado estou vendo a Monique Sá também mas então Flávia antes de eu passar professora Flávia Monteiro antes de eu passar para o próximo eu só queria lhe perguntar uma coisa o Conselho Estadual de Educação inclusive o departamento que cuida especificamente da questão curricular como você mencionou pode pautar uma reunião específica para discutir a implantação desta lei deputado acredito que seja plenamente possível dada inclusive a relevância nós não temos um departamento exclusivo para discussão de questões curriculares nós estamos organizados em câmaras e comissões mas com certeza por exemplo a nossa própria comissão de inclusão e diversidade seria uma comissão que poderia estar foi essa inclusão que você falou eu fiz confusão foi essa comissão que você mencionou que você fazia parte isso nós acabamos inclusive agora recentemente de aprovar uma deliberação relativa à educação do sistema prisional então temos buscado também no conselho estadual avançar com relação à normatização de certas temáticas que são temáticas importantíssimas e naturalmente que essa também se insere na nossa preocupação bem pessoal vamos dar sequência eu vou dizer qual é que é a ordem agora nós estamos deixando Ana Valéria e equipe da Secretaria Estadual de Educação nós estamos deixando vocês para mais adiante porque o pessoal está levantando questão mas nós vamos dar mais tempo para vocês as pessoas vão ter cinco minutos vocês vão ter dez minutos porque vocês vão ter que se pronunciar como quiserem livremente democraticamente mas sobre os temas que estão sendo levantados aqui então esse bloco que a gente ouviu aqui foi do bloco dos conselheiros dos conselheiros o o o o o CEDINE o Direitos Indígenas e o Conselho Estadual então esse bloco foi dos conselhos agora nós vamos ter um bloco de alunos e professores que tem professores do CEP do CIMPRO a própria Educafro e logo em seguida a Secretaria Estadual de Educação vai se pronunciar eu já aviso para outros como a 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 o que também é do conselho outros que também são é do Educafro etc que nessa primeira rodada a gente está pegando um representante de cada área quando for aberto o debate as pessoas podem depois também se pronunciar não é porque alguém do conselho estadual já falou que a Diane não pode falar também assim sucessivamente outros do Educafro tem vários Educafro aqui também vão poder se manifestar essa primeira rodada a gente está priorizando um de cada área então falaram os conselheiros falou Frei Davi e nós agora vamos ouvir professores e alunos então vamos começar por um representante dos alunos que também obviamente são parte aqui presente então vamos chamar Abel Bezerra que é presidenta da União Estadual dos Estudantes está aqui representando os nossos estudantes que é que vão receber essas informações então é claro que tem que ter uma voz ativa nisso então Abel Bezerra cadê você a palavra é sua cadê Abel Bezerra ué não está aqui bom hoje eu estou vendo Abel Bezerra pois é ela caiu agora mas a gente aparece vamos passar para o CEP vamos passar para o CEP aqui a nossa Duda Quiroga que é diretora do CEP RJ está desde o início da audiência está rouca de tanto ouvir já ouviu muita coisa e vai falar muita coisa ainda sempre reconhecendo o papel relevante que o CEP tem representando os professores obrigado pela presença Duda Quiroga a palavra é completamente sua obrigada Mink parabéns pela iniciativa por essa atividade né e por essa lei principalmente e dizer que eu hoje aqui na verdade estou representando né o nosso Sindicato Estadual de Profissionais de Educação lá eu compõe a Secretaria de Assuntos Educacionais nessa gestão que está acabando a gente está em processo eleitoral eleição é semana que vem dias 23, 24 mas eu é que estou mais aprendendo do que né do que qualquer coisa porque todas as falas até agora do Frei Davi do Negro Gun da Marise que foi direção do CEP já também grande companheira um salve da Flávia Monteiro enfim foram falas que contribuíram muito para ampliar o debate para a gente tenho certeza que no próximo mandato a gente vai organizar TV CEP sobre esses assuntos e sobre a lei contar com a participação de todos e todas eu queria chamar a atenção eu sou meu segmento é educação infantil né como professora e aí a gente eu fico ouvindo todo mundo falar e trazer a questão do livro didático e fico pensando no meu segmento que muitas vezes a gente fica brigando com a realidade de trabalhar em cima das datas comemorativas para tudo e como esses temas entram exatamente nessa lógica porque e de forma bem pejorativa de certas formas por vezes né então quando você vai falar de indígena você na verdade é só no dia do índio lá em abril e aí até esquece que são indígenas que são 305 povos é índio mesmo é aquela coisa né pintar a carinha das crianças é enfim e toda aquela problemática dos estereótipos assim como falar de do debate da dos companheiros e companheiras de origem afro é falar apenas no 20 de novembro no mês de novembro né nunca é um projeto político pedagógico da escola é com a transversalidade disso no ano inteiro desses temas da nossa origem dos nossos sobretudo os estudantes da rede pública né poderem se reconhecer na sua história na sua identidade é isso acaba acontecendo em projetos pontuais individuais em experiências de algumas profissionais e alguns profissionais comprometidos e que tentam fazer valer a lei federal que existe é mas que ainda está muito aquém do que a gente quer sem dúvida talvez e aí eu fiquei pensando no que o Frei Davi falou lá no início das legislações que entram em vigor e das legislações que não entram em vigor né nós na educação em geral um estamos aí até hoje também brigando há mais de uma década para que de fato entre em vigor a nossa lei de um terço extra classe que fala da formação continuada dos profissionais de educação e talvez se a gente tivesse essa formação continuada a gente teria mais condições e mais capacidade de conquistar mais professores professoras e profissionais de educação para se envolverem na efetivação da lei que garante o ensino afro e agora essa ampliação trazida pelo MINK do ensino indígena então assim o quanto que é caro a gente não as nossas legislações o tempo todo não basta aprovar tem que estar o tempo todo cotidianamente lutando para que elas virem uma realidade e aí queria destacar ainda desse projeto estadual o fato de trazer já no projeto a visibilidade das aulas de campo valorizando as experiências extra-sala de aula que é muito importante a gente reconhecer que os saberes não estão presos dentro da escola ao contrário a gente tem muitos saberes que estão externos e que a gente deveria estar ressignificando Ótima lembrança Duda muito importante isso eu não falei disso mas é muito importante combinar dentro e fora Exatamente eu acho que uma das coisas que esse momento da pandemia nos trouxe para refletir deveria ter dado um salto de qualidade inclusive no nosso trabalho se a gente tivesse se dedicado a isso de forma mais comprometida e aí não por conta dos profissionais da educação mas por conta das políticas públicas que ficaram o tempo todo num cabo de guerra do volta não volta presencial quando a gente podia ter discutido nos apropriar de parte do debate da pedagogia da alternância para pensar o que pode ser feito no campo para pensar o que tem os saberes das famílias do que a gente pode ressignificar disso quando as crianças voltarem agora já voltaram presencialmente para as unidades escolares para que a gente possa valorizar o que foi aprendido o que foi aprendido às experiências familiares também e a partir daí voltar a dialogar com os conhecimentos ditos científicos ou ditos escolares acho que a gente essa teria sido uma boa estratégia para a gente não viver o apagão da educação que se denuncia que teve e de fato teve mas a gente acho que a lei traz esse lugar então da experiência para além dos muros da escola isso é fundamental para a gente de fato não formar cidadão cidadãs para o amanhã a gente diz que as nossas crianças não vão ser alguma coisa elas já estão elas são o que elas são agora e a gente quer que elas sejam plenamente para elas serem plenamente elas têm que se conhecer se reconhecer e por isso é fundamental que todos e todas nós tenhamos condições sim de trabalhar os conteúdos da história afro da história indígena que são as histórias do nosso povo não só a história da origem europeia então um salve um parabéns a essa iniciativa que a gente consiga avançar nela que 2023 de fato a gente já esteja fazendo um balanço positivo de tudo que já rolou valeu Duda Queiroga muito obrigado e boa sorte aí na eleição estou vendo um número aí no seu peito é um bom número vamos continuar então nós temos três intervenções de cinco minutos antes de ouvir a secretaria e como eu falei vai ter dez minutos vai ter mais tempo porque também vai ter que responder a muitas questões a próxima eu também quero manifestar a minha alegria de ver estava cobrando da Lili a história da DERJ da associação de diretor estou vendo que a DERJ está presente com a professora Celinha Cristiane Papillon então que bom que a DERJ está aqui presente a Denise toda semana conversa alguma coisa com a DERJ alguma discussão que tem a constituição daquele conselho garantir a carga horária de 40 horas para os diretores a Denise é como se fosse uma extensão da DERJ dentro do mandato da Assembleia não é Denise está sempre conectada mas que bom que a Celinha Coelho está aqui conosco então nós temos três intervenções depois de cinco e depois a secretaria tem dez a próxima é a professora Vera Lúcia Nélia da Silva do Simpro Simpro muito importante sindicato dos professores a Vera Lúcia está aqui estou vendo ela Vera Lúcia bom dia obrigado pela presença parabéns ao Simpro palavra obrigado bom dia para todos todas todas quero fazer uma saudação ao Frei Davi nosso incansável batalhador lutador quero fazer um agradecimento ao deputado pelo convite a instituição e vários outros companheiros e companheiras que estão aqui alguns que eu conheço Duda que são uns companheiros também no sindicato e vários outros Renato Ferreira que eu não vejo há muito tempo e demais eu sou professora professora do ensino superior já trabalho 22 anos com experiência de formação de professoras no ensino superior eu sou trabalho no curso de pedagogia e licenciaturas trabalho numa instituição particular conhecida bem popular também no subúrbio carioca com sucesso e trabalho no ISERGE uma instituição pública que é o Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro né e sou também militante do movimento negro educador né esse movimento negro de batalha do ponto que eu comecei a participar né na década de de final da década de 70 80 né muito menina então eu venho nessa história sendo educada por esse movimento e me envolvendo nessa luta aprendendo e me desenvolvendo a partir da luta do movimento negro eu quero chamar a atenção né pra questão da aplicação da lei e eu gostei muito da fala do Negrubum por aqui que falou da lei 10.639 né então nós temos a lei 10.639 que foi uma lei que veio a partir da luta do movimento negro em 2003 foi instituída né e a partir de várias experiências né de professores de educadores né isoladamente coletivamente de uma luta incansável histórica que temos essa lei começamos a batalhar a aplicação dela né ela foi instituída né no governo que se iniciou em 2003 ela foi uma lei instituída nesse período nesse início logo e ficamos uma batalha incansável para instituir a lei né tudo que foi falado a questão da demonização que o companheiro falou aqui é isso né a questão de trazer essa lei para que seja compreendida entendida toda a problemática que nós começamos a falar e a pensar e o movimento negro né movimento negro e parceiros né e a militância também parceira pessoas sensíveis que não são do movimento negro mas que são sensíveis são juntos e batalhando e tal bom depois depois pouco tempo veio em 2008 o cumprimento da lei 10.639 que é a lei 11.645 é um cumprimento porque inclui a temática indígena para a vida tudo bem então a gente tem só que a lei 10.639 ela foi criada em 2004 umas diretrizes curriculares né conselho nacional de educação criou umas diretrizes curriculares a gente tem um plano de aplicação plano nacional de aplicação das diretrizes curriculares da lei 10.639 inclusive então está aí e é outra batalha para mostrar a existência desse documento e dessa proposta dessa discussão e tal nas escolas na formação e eu na instituição particular onde eu trabalho ainda e por isso eu sou até estou fazendo parte dessa direção do sindicato estadual por conta do meu trabalho do Simpro Rio que é das instituições particulares essa instituição foi pioneira em 2006 em criar uma disciplina que se chamava que foi até 2018 até onde pudemos levar 2018 a disciplina que era educação e relações étnico-raciais na formação docente e eu estou chamando atenção por isso que é a defesa que eu quero falar da minha fala eu quero chamar fazer uma uma um elogio a essa lei que o deputado faz e também chamar atenção por algumas falas aqui da Marisa e algumas outras acho que Duda também alguns que é a questão da formação a gente tem a formação continuada mas a gente tem que ter temos que ter a formação inicial para de professor a gente tem que ter a continuada sim claro a companheira também do conselho estadual de educação falou da formação continuada de grande importância mas temos que ter a formação inicial eu sou uma batalhadora incansável agora com mais tempo na minha vida para poder batalhar mais e lutar mais para essa questão de agregar discussões e debates sobre a formação continuada principalmente principalmente nos cursos de pedagogia que forma professores para trabalhar na educação infantil e nas cenas iniciais do ensino fundamental e forma para gestão para a coordenação pedagógica para a orientação pedagógica forma para todos os outros processos educacionais inclusive para a produção de material didático então a gente está falando de uma coisa que tem que ir lá na raiz também porque a gente tem pessoas eu falo eu chamo a questão da militância do movimento negro que é uma militância de ir para a rua de falar de reclamar mas ainda somos muito poucos na formação técnica específica científica para produzir materiais para estar no conselho da educação para trazer essa discussão isso ainda somos poucos então essa é uma discussão que a gente tem que trabalhar olhando para nós quanto militantes que temos que estar ali formando eu acho que a gente está em uma outra um tempo onde tem uma meninada eu falo carinhosamente o pessoal surgindo o Renato sabe o Renato um pouco vem depois de mim mas eu conheço o Renato desde a PPFH lá também então o pessoal que está vindo muito ainda porque a nossa construção acadêmica ela tem que dar conta da nossa sobrevivência a gente tem que comprar comida casa para morar apagar a luz a gente não pode ficar só fazendo a militância não somos profissionalizados não somos condições de fazer isso então a gente tem que fazer essas duas coisas por isso que em vários outros processos escolares das nossas vidas ainda somos poucos para poder sentar pensar e produzir discutir e subsidiar então eu estou chamando a atenção para essa lei a aplicação dela eu chamo a atenção para a questão do debate ela tem que ter nas escolas trabalhar a história da África da cultura africana afro-brasileira afro-indígena afro-indígena latino-americana das Américas eu tive a oportunidade do movimento negro educador norte-americano do sul norte-americano que subsidiou uma visita minha um estágio para mim foi muito significativo eu conhecer a ponte de Selma eu conhecer o museu da Rosa Parque isso na minha vida deu um impacto uma coisa tão forte e poderosa que fortaleceu de fortalecimento porque eu já estava na batalha mas para a minha formação para o meu olhar sobre o mundo sobre a luta negra contra o racismo do mundo então eu acho que a gente tem que ter construir no nosso país instrumentos que a gente possa também ampliar essa luta contra o racismo contra todas as outras fobias contra todas as outras discriminações e preconceitos contra as mulheres indígenas tudo mas a gente tem que pensar uma situação mais estrutural e eu chamo atenção nesse momento para a formação inicial de professores imagina desde 2003 e nós temos a lei 10.639 quantos professores pelo menos por mim eu já estava dando aula trabalhando eu comecei um pouco antes quantos professores já foram formados já foram passaram um concurso já estão dando aula já estão na luta e como a gente não faltou tanto de instituição particular e pública as disciplinas que vão tratar das relações raciais eu vou até botar aqui as diretrizes curriculares eu baixei aqui vou botar o link para vocês abrirem o documento que eu estou falando diretrizes curriculares nacionais para o ensino das relações raciais e da história da África da cultura africana afro-brasileira que é um documento que foi quando a professora a Petronilha da Silva estava no Conselho Nacional de Educação foi aprovado foi uma coisa muito um trabalho muito bonito feito junto aos movimentos sociais as universidades e ao movimento negro então esse documento está aqui é um documento que subsidiou e subsidia a disciplina hoje trabalho na universidade particular eles tiraram essa disciplina por conta das questões políticas econômicas do ensino superior privado é isso aí mas o exército está lá o exército trabalha com a disciplina nós colocamos no currículo professora desculpa interromper tenta funilar que a gente está começando a ficar com problema de tempo falta muita gente estou fechando estou fechando por favor menos de um minuto então no exército trabalhamos com essa disciplina de forma obrigatória semestre obrigatório temos também de forma eletiva optativa vários debates então eu sugiro sugiro e proponho aqui que tenha-se uma lei complementar não sei como é que tecnicamente legalmente pode ser mas que já essa perspectiva de no ano que vem já começar a aplicação dessa do cumpra-se dessa lei que estamos trabalhando aqui agora mas que a gente tenha também essa obrigatoriedade de envolver o ensino superior na formação inicial das licenciaturas todas elas principalmente e da e principalmente também o curso de pedagogia com disciplina obrigatória não pode ser a universidade bota lá uma disciplina bota optativa bota uma coisa uma abordagem não é uma abordagem é uma formação obrigatória obrigada desculpa aí tem toda razão professora Vera Lúcia grande contribuição obrigada desculpa dizer elegância aqui mas é que eu quero garantir para todos também que tem um tempo pessoal a gente está chegando na parte mais avançada lembrando então a gente tem três intervenções de cinco minutos que é a professora Celinha Coelho da Derge pesquisador Renato Ferreira de Educafro e a Cristiane Papillon do Observatório Cultural das Aldeias três de cinco minutos em seguida a professora Ana Valéria da Seduc e a sua equipe Ana Valéria Dantas estão aqui os quatro aqui acompanhando atentamente todas as falas pelo que lhes louvo e agradeço então vamos lá pessoal vamos tentar realmente cumprir o tempo professora Celinha Coelho que bom ver a Derge aqui presente a Derge nossa grande parceira já um dia sei lá está me ouvindo bem a gente está ouvindo eu não estou ali vendo eu não estou ali vendo é minha câmera não sei por que minha câmera não está abrindo eu estou abrindo meu vídeo pessoal da técnica tenta botar a imagem da professora Celinha mas enquanto não entra a imagem professora você pode falar que estamos te ouvindo muito bem depois a gente vê você que é importante também primeiro queria agradecer o convite a parceria e sempre o deputado principalmente da Denise como o deputado falou Denise da administração da BED a vossa madrinha predileta sim a gente troca muito e tem sido muito bom mesmo agradecer a Ana e a Denise todo o apoio e toda a ajuda eu queria falar primeiro pegando um pouco da fala do que a Duda falou no lugar a pouco a respeito do cumprimento do texto do planejamento isso é fundamental isso é para ontem não tem justificativa plausível para que esse planejamento dos professores 16 horas não chegue a ser cumprido nós estamos agora com vários professores com tempo infa com 11 tempos que a sub-GP chamando esses professores para cumprir em um tempo de alguma eletiva do novo ensino médio em outra unidade escolar isso não só é absurdo como é arbitrário então nós já tivemos uma reunião com a comissão de educação e com alguns deputados da alergia em duas semanas nessa conversa a sub-GP garantiu que o texto de planejamento seria como esse fato implementar justamente por esses professores de 11 tempos e isso não está sendo cumprido e eu tenho por exemplo na escola que eu dirijo seis professores com 11 tempos e temos sido chamados para ir em outra escola escolher um tempinho para poder complementar isso é absurdo isso é ilegal e a gente precisa ficar atento e cobrar que a sub-GP cumpra a palavra que ela deu na audiência com a alerje a comissão de educação na semana passada a respeito da lei de valorização dos funcionais da direção a alerje só tem a agradecer demais pelo apoio de vocês a gente não vê essa implementação sendo colocada em prática a gente não vê por exemplo uma valorização e a gente pelo contrário vê uma punição porque hoje nós estamos no meio travando uma batalha severa com esse retorno um retorno que tem sido desafiador com os alunos muitos deles com problemas emocionais graves e professores da mesma forma professores que não conseguem entrar em sala de aula para dar aula porque os alunos estão afrontando estão falando de forma agressiva os professores sem o emocional para poder aguentar isso e a gente dentro da direção da escola tenta minimizar esses impactos conversando com esses professores fazendo parcerias com instituições com psicólogos e isso não tem que ser uma luta da escola isso tem que ser uma luta da SEDUC a SEDUC tem que respaldar os diretores e as unidades escolares nesse momento propiciar momentos de conversa de debate de cuidado mesmo da nossa saúde e da saúde dos nossos alunos isso também faz parte com a valorização do diretor ontem eu passei 12 horas entre Conselho Tutelar Delegacia e o 7º Batalhão então assim ontem eu trabalhei 12 horas atendendo ocorrências de polícia de Conselho Tutelar ao invés de fazer um novo trabalho de diretora de uma escola então isso é muito grave e a gente precisa que a SEDUC acorde para isso o mais rápido possível antes que uma tragédia aconteça há uma tragédia anunciada aconteça e sem nenhuma intervenção por parte da SEDUC em relação às 40 horas nós tivemos a votação e tivemos o compromisso do secretário de que seria implementado de forma breve rápida essa adequação salarial aí essa isonomia que nós temos que ter os diretores que não não têm uma carga horária de 40 horas de concurso que recebem menos então a gente precisa ir do apoio do deputado da SEDUC e aí falo com a Valéria também que é uma pessoa que tem sempre apoiado ouvido tem sido realmente uma grande parceira não só da ABERJ mas dos profissionais da educação eu só tenho agradecimentos a essa equipe que está aí e sobre a lei eu queria deixar registrado que sim eu concordo que a gente precisa ter uma disciplina obrigatória eu concordo mas nós precisamos também que esse treinamento essa parte do texto de planejamento dos professores englobe isso em todas as disciplinas o ensino das leis e da cultura afro-indígena ela tem que ser transversal eu sou mestre em educação pela UERJ pedagoga mestre em educação pela UERJ o meu campo de atuação é a educação especial os alunos com deficiência e eu trabalho com minorias e eu sei o que é a gente ter um campo de atuação que não é privilegiado prestigiado nas formações nós temos uma escola hoje excludente nós temos uma escola hoje racista homofóbica e a gente precisa combater isso e isso só é possível combater com treinamento com aprofundamento com estudo e a gente precisa formar esses professores precisa oferecer proporcionar para esses professores cursos palestras para que eles se enterem dessa legislação se apropriem desses conceitos para que essa lei não seja somente mais uma lei no papel e que não seja efetivada na prática escolar ela tem que ser interdisciplinar beleza agradeço obrigada aí o Carlos pelo convite obrigado você dá um abraço em todos os nossos amigos ou professora Celinha Coelho deixa eu lhe dizer lembrando do cumpra-se da nossa lei que garante ao diretor da escola acumular suas matrículas na escola que tinha diretor que tinha uma matrícula numa escola e uma matrícula em outro município e derrubamos o veto que garante as 40 horas para os diretores a gente tem que fazer o cumpra-se disso que esse veto nós derrubamos infelizmente a CEDUC está tendo uma prática de ir para a reunião com o Alérgico a Comissão de Educação falar uma coisa e fazer outra hoje vamos esperar tem quatro aqui quatro amigos nossos da CEDUC que brevemente vão falar vão responder as suas questões bem pessoal vamos dar sequência aqui pedindo a todos tentar cumprir os cinco minutos para ouvirmos então a CEDUC com os seus dez próximo é o doutor Renato Ferreira professor pesquisador especialista em ações afirmativas da Educafro Renato Ferreira parceiro de muitos e muitos anos antes de começar a audiência a gente estava lembrando histórias de 20 anos atrás quando começaram as primeiras propostas de lei de ações afirmativas Renato Ferreira obrigado pela presença parabéns pela postura de sempre coerente palavra é sua Olá me ouvem aí bom dia perfeito perfeitamente boa tarde já deputado que satisfação estar de novo com o senhor aqui nessa luta nossa de sempre o senhor como sempre um dos parlamentares mais atuantes nessas questões que envolvem os direitos contra hegemônicos eu tentando aqui ser objetivo gostaria de saudar como professor todos os meus colegas e colegas professores que estão aí na militância pela educação gostaria de fazer uma saudação muito especial a Lili e a Flor as pessoas que trabalham no seu gabinete que sempre foram muito atuantes conosco toda vez que nós especialistas as pessoas do movimento social vão ao seu gabinete a gente sempre consegue fazer alguma coisa proativa porque o senhor tem um dos melhores gabinetes da casa no que diz respeito a essas questões sociais relevantes mas eu tentando aqui ser proativo e tentar contribuir com o debate eu preciso primeiro colocar assim o meu lugar de fala é um lugar de uma pessoa que está desde o início desse debate estudando e trabalhando com essas ações quer seja na questão judicial quer seja na questão educacional sou professor universitário e eu ordeno um projeto chamado saber afirmativo em que nós temos a missão de capacitar pessoas em relações raciais quer seja na questão jurídica quer seja na questão educacional nós agora estamos com o curso aberto e temos lá mais de 400 inscritos buscando esse tipo de formação eu acho que o Rio de Janeiro é um lugar especial nesse debate de respeito a questão afroindígena pela sua própria formação histórica e cultural na questão indígena a participação que os indígenas tem para a formação da população do Rio de Janeiro é imensa a contribuição que os africanos tem para o Rio de Janeiro é imensa então se existe um lugar em que nós precisamos criar deputado uma governança para que esses temas possam estar presentes na educação de mais políticas é no Rio de Janeiro então nós estamos aqui diante de uma oportunidade uma oportunidade por quê? porque a lei que foi criada ela foi uma lei bem feita e bem estruturada e vou dizer mais até do que a lei federal mais até do que a 10.639 a lei que nós temos no Rio de Janeiro que foi aprovada é uma lei muito importante mas é uma lei muito bem feita porque ela é uma lei que traz os aspectos fundamentais para que a gente possa enfrentar e fazer com que a política possa alcançar agora é importante a gente entender que nós estamos dentro de uma seara legislativa contra a hegemônica discutir questão afro indígena não só na educação mas em qualquer política pública trata-se de discutir um tema contra a hegemônica então significa que nós sempre vamos ter dificuldades de dar efetividade a esse tipo de legislação e os aparelhos de Estado eles estão aí para a hegemonia não estão aí para a contra-hegemonia então a gente precisa ter muito claro isso e eu vou voltar aqui no tempo para poder aproveitar a sua fala e dizer uma coisa uma das melhores leis de cotas que nós temos no Brasil é a lei da UERJ das universidades estaduais do Rio de Janeiro por que que essa lei com todos os problemas que o sistema de cotas possa ter ela é uma lei muito importante e ela trouxe tanto é que ela foi replicada pelo Brasil e foi copiada pelo governo federal por que que a lei de cotas da UERJ foi uma lei muito importante por que que ela conseguiu esse impacto porque o Rio de Janeiro é essa caixa de ressonância porque no momento no momento em que nós fizemos a lei de cotas no momento da sua regulamentação nós conseguimos criar uma comissão de regulamentação da legislação de cotas para que a comissão pudesse atuar então nós criamos uma comissão mista de especialistas que envolveu gente do governo do estado da casa civil gente da secretaria de educação envolveu gente da universidade envolveu gente da alerje envolveu gente da sociedade civil aquela época eu era advogado da sociedade civil e eu chegava nas reuniões para implementar a lei de cotas da UERJ as pessoas não sabiam nem o que era ação afirmativa as pessoas nunca tinham discutido relações raciais não sabiam nem o que era a lei CAO mas a gente teve todo um trabalho de entregar aquela regulamentação que criou a possibilidade das políticas públicas de cotas da UERJ inclusive instituir programas de bolsas para os estudantes cotistas nenhuma universidade fazia isso só a UERJ faz criou programa de permanência colocando disciplinas para os alunos cotistas forçarem serem o seu aprendizado o que eu estou querendo chamar a atenção nós temos aqui um trabalho muito bem feito pelo deputado Mink pela sua equipe que é uma legislação importantíssima que pode trazer para nós na primeira vez no Brasil eu monitoro isso no Brasil inteiro uma possibilidade de uma governança antirracista para a educação é disso que nós estamos falando precisamos criar uma política pública que envolva uma governança para as políticas públicas antirracistas as relações raciais elas não são uma disciplina elas são uma temática para a educação é mais do que disciplina então por isso é que elas têm que ser transversais então eu sugiro pelos estudos que a gente tem pelas orientações que a gente faz nós temos muitos problemas na implementação dessa legislação mas o que as pesquisas têm mostrado deputado nós temos quatro gargalos para implementar essas temáticas contra hegemônicas na educação quais são os gargalos primeiro currículo currículo segundo material didático adequado terceiro é formação formação dos docentes quarto orçamento você faz a legislação mas na hora da regulamentação você não trata especificamente desses quatro pontos dentre outros mas eu estou colocando os principais sobre o currículo nós avançamos bastante temos muita pesquisa né sobre material didático avançamos bastante tem muita gente produzindo só dá uma gulgada que você vai ver mas sobre formação e orçamento nós estamos muito mal nós estamos muito mal precisamos atuar aí precisamos entrar aí eu sugiro que a gente crie uma comissão chamada pelo senhor pelo senhor gabinete junto ao alerje acho que o deputado siciliano pode ajudar nisso como presidente da casa muito ele gosta muito desse tema o Renato o André gosta muito disso a gente pode criar esse grupo de misto para somar essas forças e fazer uma regulamentação que como as políticas de cotas da UERJ foi que o Rio de Janeiro colocou seja uma verdadeira caixa de ressonância para o Brasil o Rio de Janeiro tem oportunidade a partir dessa lei criar uma governança uma política de implementação dessas medidas que sirva de exemplo assim como as cotas serviram para o Brasil eu acho que nós estamos diante de uma grande oportunidade aqui sobre a questão da formação eu queria chamar atenção para uma coisa nós temos hoje no Rio de Janeiro muitos núcleos de estudo afro-brasileiros nas universidades públicas que estão lá produzindo pesquisa produzindo texto fazendo evento formando alunos mas esses núcleos não tem interação com as escolas então nós precisamos regulamentar linkando os núcleos de pesquisadores afro-brasileiros com as escolas no momento em que os núcleos de pesquisa que estão na UERJ que estão na UF que está na Rural que está na UENF que esses núcleos de pesquisa afro-brasileiros puderem trabalhar diretamente com as escolas aí nós vamos implementar a política porque a política vai ser tocada por quem entende por quem está produzindo pesquisa então como a lei vem mas não houve essa ligação a lei não consegue sair do papel por quê? porque o grande motor de implementação dessa lei sem dúvida alguma é aproximar a escola da universidade em especial dos núcleos de pesquisa afro-brasileiro então percebe? a gente está aqui diante eu podia falar mais mas eu não quero eu quero ser fiel ao tempo nós precisamos criar daqui pra frente uma série de ações coordenadas eu espero que o Negrugum esteja nos ouvindo aí coordenadas que envolvam o governo do estado a LERJ que envolvam os especialistas a sociedade civil o CEP para que a gente consiga fazer com que essa política saia do papel da estratosfera do papel e comece a descer chegar no chão da escola comece a passar por toda uma questão de atmosfera para a sua implementação eu estou muito otimista eu li a lei eu li a lei eu vou dizer para o senhor é a melhor lei que nós temos outras leis estão aí replicadas no Brasil copiando a 10639 essa vai além essa abre a possibilidade que na regulamentação a gente crie esse grupo e consiga fazer com que esses gargalos que eu apontei aqui sejam debelados e pela experiência que eu tenho de trabalho eu penso que tem gente muito boa na Secretaria de Educação tem gente muito boa no sindicato tem gente muito boa nas escolas eu tenho feito muita palestra nas escolas me chamam para ir nas coordenadoras me chamam eu vou eu dialogo eu vejo que tem muita gente interessada nós já fizemos essa travessia não se trata mais de você querer discutir questão afro indígena e receber um não por parte das diretoras de escola por parte das coordenadoras as pessoas querem os professores estão interessados em aprender então nós temos uma atmosfera aqui que é uma janela muito grande de oportunidade e eu queria agradecer muito a possibilidade de participar dessa audiência para poder dizer isso e colocar-me aqui mais uma vez à disposição do seu gabinete e de toda essa história de luta Axé, obrigado parabéns Renato olha quando eu crescer eu vou querer ser tão objetivo quanto você viu olha deixa eu te dizer uma coisa eu já queria Renato aproveitar vou passar agora para a secretaria estadual mas eu quero já assumir contigo e com todos da audiência esses dois compromissos primeiro combinar com André Siciliano a gente vai votar agora em novembro orçamento do ano que vem garantir um orçamento para a implementação dessa lei e garantir um orçamento para a formação de professores nesse sentido que foi como eu disse que a gente fez para a área da educação ambiental né e a comissão que você propôs já falo aqui estou vendo aqui a minha equipe toda aqui a Lili a Denise a Flor a Lohama não falei da Lohama eu vou ser processado aqui eu estou discriminando a Lohama é a principal assessora da comissão que eu presido contra o racismo a intolerância religiosa e a LGBTfobia a Lohama é incansável ela ajuda a fazer leis toda semana está no decrade apoiando pais e mães de santo que sem seus centros e terreiros destroçados apoiando as vítimas junto com Daniel que é nosso advogado da comissão então queria saudar fortemente Lohama Machado que daí apareceu a carinha dela Lohama tudo de bom para você você é essencial nós te amamos e Renato olha obrigado pelas palavras estou querendo publicamente assumir o compromisso com essas suas propostas a Lili me informou que tanto a Bel que é da União Estadual dos Estudantes quanto a Papillon da OCA das comunidades Observatório Cultural das Aldeias Artesãs estão com problema de internet então sem mais delongas vamos passar para a Secretaria Estadual de Educação professora Ana Valéria Dantas e sua equipe obrigado por estarem aqui os quatro desde o início até agora tomando notas de tudo e seguramente vão dar uma resposta dentro do possível quem sabe que não há milagres mas dentro do possível para que todas essas contribuições aqui tenham acolhida num coração aberto e numa mente fértil de vocês todos Ana Valéria e equipe a palavra agora é de vocês vocês têm no mínimo dez minutos para resolver todos esses problemas que foram levantados boa tarde a todos é obrigada deputado é um prazer estarmos aqui embora vocês estejam vendo quatro aí na tela nós somos um grupo maior aqui é que a câmera não está pegando todo mundo mas estamos aqui somos oito né sete pessoas é e então parte aqui da subsecretaria de gestão de ensino pela qual eu sou responsável e também temos aqui representação da subsecretaria de planejamento e ações estratégicas onde fica a nossa área de formação é sou professora da rede estadual é já há 28 anos recém completados e desde novembro aqui à frente da subsecretaria de gestão de ensino é trago a todos também assim um abraço do nosso secretário Alexandre Valle para a secretaria essa temática é bastante cara e a gente acho que é importante dizer de princípio que a nossa a nossa vontade a nossa disposição de contribuir de forma efetiva e objetiva para para a efetivação da lei né para o efetivo cumprimento e acho que por motivos óbvios para mim em especial essa temática é bastante é importante é fui tomando nota assim de todas as falas é então acho que um pouquinho de cada fala né eu me senti é nós nos sentimos aqui contemplados quanto aquilo que nós também acreditamos e defendemos e pensamos que é importante é então acho que resumindo um pouco espero com isso de algum modo é e passando pelo que cada um foi trazendo a gente pensa que é como o negro falou não nós não precisamos esperar né é temos uma série de ações que nós podemos já começar a discutir e implementar obviamente que as nossas escolas em todas as nossas escolas nós temos professores engajados nós temos ordenadores pedagógicos que estão desenvolvendo ações que são importantes mas é é bastante importante também que a gente tenha diretrizes claras né institucionais claras e que cada vez mais comentem que todas as nossas unidades escolares é de fato apliquem a lei né de fato é garantam aos nossos estudantes é o aprendizado o acesso à história da cultura é do povo afro brasileiro e da e da população e do povo da América Latina é nós entendemos que nós temos assim duas frentes de atuação que pra gente aparecem com é com bastante força uma frente que a gente pode chamar de mais pedagógica que aí envolve o currículo como muitas falas aqui trouxeram né essa importância da gente discutir currículo em que pese que a BNCC já preconiza justamente as competências habilidades conteúdos relacionados à temática nós já temos um documento orientador construído nós temos agora o passo a dar de discutir essa implementação desse documento orientador curricular e essa como é que esse documento se configura efetivamente no currículo né no currículo que vai ser implementado nas unidades escolares e aí eu aproveito a oportunidade também faço um link com outras discussões que a gente está tendo com a comissão de educação né puxados aí pelos deputados Serafine Valdeck e a professora Celinha da Aderte trouxe um pouco desses temas lá a gente discute a constituição de um GT com o SEDUC com comissão de educação com o conselho estadual de educação com outras instituições com universidade para a gente discutir a construção do currículo para a gente passar o ano nessas discussões que depois vão reverberar no fortalecimento do novo ensino médio e do nosso ensino fundamental também como a gente vem desenhando aqui então eu acho que essas duas discussões elas também podem se juntar né é importante que as representações que estão aqui também estejam nessa discussão de currículo né nessa discussão que a gente já inicia lá é e aí como disse o Renato né por fim quando ele coloca ele traz quatro uma reflexão de quatro gargalos né o currículo vai reverberar nas práticas pedagógicas cotidianas na escolha da na escolha metodológica e didática do professor no dia a dia e nos materiais didáticos também tanto nos que são produzidos pelos próprios professores no ambiente escolar como aqueles que são adquiridos pela escola né é importante que a escola é ao escolher comprar determinado material ou a secretaria ao escolher comprar determinado material tenha esse olhar diferenciado né esse olhar que é afetado que é sensível por essas questões que nós estamos discutindo aqui uma outra frente então né destacava que são duas frentes uma outra frente é a frente de informação que também praticamente todos os colegas trouxeram né a gente não faz mudança se a gente não investe também em formação é a professora Vera trouxe destacou muito essa importância da formação inicial né e no nosso caso os nossos professores vem atuar conosco já tendo passado por essa formação inicial e é claro que a gente percebe como uma demanda é pulsante grande a questão da formação continuada nós não vamos é acho que isso serve para todas as leis mas muito especialmente para 9.457 para 11.645 para 10.639 serve bastante a questão de que a gente não vai fazer mudança só dizendo cumpra-se a lei né a gente precisa chegar nesse professor chegar nesse diretor nesse coordenador pedagógico nesse orientador educacional nas demais nos demais atores que atuam nessa escola né não é só o profissional que atua na docência mas os demais diretamente na docência mas os demais profissionais também precisam estar sensibilizados e entender e valorizar essa diversidade para que os alunos para que todos os nossos alunos se sintam no seu dia no seu universo escolar respeitados se sintam visibilizados se sintam pertencentes e partícipes do seu processo de educação então a gente entende a formação também como um processo essencial para que a gente consiga chegar onde a gente quer naquela frente pedagógica e que isso como o senhor falou quando abriu a audiência demanda demanda tempo não é uma coisa que a gente consegue de início mas a gente tem que começar a fazer então assim por um lado a gente identifica que tem já iniciativas acontecendo né as escolas estão produzindo coisas no ano passado nós conseguimos produzir duas mostras aqui na sede que deram bastante para a gente visão dos trabalhos bacanas que as escolas estão fazendo nesse sentido antes da pandemia os nossos alunos puderam participar das duas edições anteriores do prêmio né que acho importante falar do prêmio Cedine de responsabilidade educacional ensino de história da África e dos povos africanos no Brasil e o intuito é que a gente caminhe para essa terceira edição mas nós temos oportunidade de fazer muito mais coisa esse ano e aí eu já destaco algumas iniciativas né tanto que estão em planejamento quanto iniciativas já em curso a gente tem informação já nascendo aí a gente vem de algumas rodadas formativas ainda menores do que a gente precisa ou do que a gente deseja mas que são ações que já aconteceram e a gente está dando início a mais uma daqui a pouquinho Luana vai poder explicar um pouquinho melhor sobre elas mas então é dar continuidade a essas pautas formativas né e é claro a construção no nascedor dessas propostas eu entendo que a gente também pode e deve fazer isso no diálogo né nessa nessa relação de proximidade aqui e não como uma coisa que a gente pensou aqui sozinho e colocou na rua a gente carece inclusive de ser apoiado e alimentado por todo mundo que está pensando políticas no sentido do que a gente discute aqui temos que atualizar também os nossos comitês étnicos raciais e aí bem nós tínhamos os comitês instituídos há algum tempo e eles estavam mais voltados para a questão de África e de Afro Brasil e agora com a lei 9457 a gente entende que esses comitês também tem que ser ampliados espelhando aquilo que preconiza a lei então essa é uma discussão que a gente também já está começando inclusive ontem como o Negro citou aqui na nossa reunião essa atualização também foi tema da pauta trazida pelo CEDIN mas também já era uma reflexão nossa da necessidade de atualização então esse é um passo que a gente começa a construir a gente também quer formar os coordenadores pedagógicos quer estar muito próximo dos coordenadores pedagógicos ao longo desse ano todo e como uma prática regular cotidiana trabalhar muito perto da escola muitas vezes a gente está aqui pensando coisas e tendo ideias que nos parecem muito boas e o coordenador pedagógico diretor de escola o professor é quem efetivamente está dentro da escola operando então é muito importante também que esses atores sejam ouvidos estejam perto da gente contribuam tenham espaço de fala em sessões como essa que a gente está tendo aqui que eles tenham oportunidade de se colocar e que a gente possa construir juntos os melhores caminhos para a gente alcançar o nosso tempo na escola então nós entendemos que a implementação da lei também tem que ser ponto de pauta desses encontros a questão do debate em torno da proposta curricular eu já falei e a formação de um GT específico para a gente discutir outras iniciativas possíveis para que a gente de fato efetive o cumprimento da lei eu acho que é isso de início Luana você quer falar um pouquinho da formação posso falar boa tarde a todas e a todos eu atuo nas pretências pode ser só um pouquinho mais alto tentar aproximar mais eu ainda estou vendo muito baixo eu também estou com a máscara baixa um pouquinho boa tarde a todas e a todos melhorou eu sou Luana atuo na assessoria da CPDP que é a área que trata de formação continuada aqui na secretaria e eu vou falar um pouquinho sobre a experiência que a gente tem realizado de formação com essa temática aqui na rede em primeiro lugar eu queria esclarecer que quando a gente pensou a formação continuada a gente pensou na perspectiva de política de educação de tratar a formação de todo o nosso servidor nosso corpo de servidor e aí pensando em fazer um escalonamento da secretaria até a escola o programa se chama por uma educação antirracista ele começou em abril do ano passado e a gente começou com o piloto com os nossos formadores professores formadores da rede e com o nosso comitê antirracial para que a gente pudesse discutir como o curso seria implementado e melhorar a qualidade que seria apertado para a rede essa é a primeira oferta a segunda oferta foi voltada para gestores da secretaria aqui da sede das regionais entendendo para a gente poder pensar uma política de educação que tenha de fato esse viés esse rendimento de acessibilidade a gente precisaria tocar em todos os servidores inclusive na gestão que na verdade é quem vai dar para a gente sustentar o discurso junto às escolas e por fim a gente ofereceu um curso específico para pessoas que estavam lotadas nas escolas isso foi tudo em 2021 também a gente realizou dois seminários o primeiro seminário eu posso dizer com muita firmeza essa atividade que foi um seminário que teve muito sucesso a gente teve uma participação muito grande da rede acho que foi um dos maiores que a gente teve com mais de seis ou quase sete mil visualizações não só do Rio de Janeiro como de outros estados e de fora do país então a gente convidou profissionais e acadêmicos para contribuir nessa discussão porque a gente tem também essa troca de discussão é fundamental então a gente buscou a academia para nos ajudar nesse processo até porque o curso ele tem um formato de formação com conteúdo numa plataforma EAD mas ele também tem os espaços de encontro de discussão onde a gente convidou pessoas de movimentos sociais mas também convidamos acadêmicos e profissionais que atuam com a temática em outros espaços e a partir dessa experiência a gente entendeu que também precisaríamos adequar a discussão para o professor que atua em sala de aula e aí esse ano a gente já lançou e divulgou uma divulgação no ACI divulgando um curso voltado para professores que atuam em sala de aula e aí é claro a gente teve uma adequação no conteúdo para que pudesse atender a esse público e a gente vai começar o curso agora em abril em abril a inscrição começa agora em março é também uma estratégia nova mas a gente entendeu a necessidade pela própria demanda que a gente recebeu dos professores que participaram do curso mas a gente também tem a expectativa de continuar o programa na verdade ele é um programa que a gente busca escalonar mas também busca atender o que o professor espera da formação e é por isso a adequação é necessária a gente tem que fazer uma avaliação de cada turma que a gente oferece para entender onde a gente precisa melhorar o que a gente precisa buscar de repente em outros espaços até para garantir também a participação e a troca por instituições então no caso do curso de professores agora a gente precisou pensar em pessoas que estivessem dentro do debate voltado para a sala de aula diferente do que foi oferecido pelo gestor e esse cuidado o cuidado como foi falado aqui também ele é um cuidado que a gente tem porque a gente sabe que é uma temática que é urgente mas que a gente tem que ter toda uma cautela e cuidado de como a gente vai lançar isso para a rede porque não é uma pauta tão simples de se colocar e a gente sabe que ainda que a gente tenha uma demanda muito grande a gente vai também sensibilizar pessoas para que elas também façam o curso e que concluam o curso porque não é só que uma inscrição é a pessoa fazer concluir e depois colocar em prática o que ela trocou aprendeu e na verdade discutir como ela vai aplicar isso junto com suas colegas nas escolas é bom então assim a gente se coloca muito à disposição para ouvir o que vocês colocaram a gente inclusive fez muitos pontuou bastante os pontos que foram colocados aqui por relação à formação a gente entende que ainda há muito que avançar mas a gente também está muito aberto para essa troca não só com a área pedagógica que é uma grande parceira aqui mas com outras instituições que também trabalham e tratam desse assunto porque o curso é um curso que ele está aberto e para convite também para convidados porque ele é um curso que a gente tem feito esse movimento de trazer as pessoas para dialogar junto com a gente bom, então é isso que a gente tem até o momento espero ter sido clara eu tentei falar o mais breve possível porque a gente está com o tempo aplicado mas fico lá com a disposição também para esclarecer outras vidas que possam surgir deputado então é isso nós deixa eu dizer professora antes antes de vocês se despedirem para a gente explorar mais um pouquinho vocês primeiro agradecer aqui sete pessoas da secretaria estarem aqui na audiência nós nos sentimos contemplados a gente já está partindo para os encaminhamentos finais e deixa eu dizer o que nós temos aqui de concreto bom o Renato Ferreira apresentou aqueles quatro pontos a professora a professora Celinha Coelho da DERJ ela acrescenta a campanha de divulgação da lei que é muito pertinente e nós vamos nos comprometer com isso quer pela comissão do cumpras quer junto com André Siciliano através da Assembleia e de outros pontos além disso tem uma proposta do Educafro que é um seminário sobre a lei que é uma boa proposta aí sim não sobre esse formato nem sobre a minha direção nós vamos sim apoiar eu acho que o Educafro deve promover e nós vamos apoiar isso não deve ser coordenado pela Alerte e sim pelos educadores Educafro chamando claro o CEP o SIMPRA a Secretaria o Codini etc 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 o Conselho Estadual agora eu na linha do Renato Ferreira e na linha da professora Ana Valéria Dantas e sua equipe eu me proponho então estou assumindo publicamente o compromisso dos quatro pontos do Renato vamos lá ver o currículo e o material didático embora eu seja professor de geografia da UFRJ que tem orientado tese de mestrado doutorado eu me incluo fora dessa até ponho meu pessoal para ajudar mas eu não quero interferir porque currículo e material didático são os conselhos estaduais e a secretaria então nosso pessoal pode ajudar mas nós não vamos coordenar essa parte e cada um tem a sua função a gente faz a lei está brigando pelo cumpra-se da lei mas currículo e material didático é o conselho é a secretaria bom a parte de orçamento e divulgação sim orçamento é a nossa função o parlamento vota o orçamento então eu estou assumindo publicamente com vocês vou falar semana que vem com André Siciliano que eu quero deixar bem claro que é um fã dessa causa sempre apoiou alohama por exemplo nas brigas em relação a discriminação ao extermínio dos terreiros massacre das religiões afro e várias outras o André adora essa pauta então vamos garantir mas para isso professora Ana Valéria vocês da equipe tem que chegar para a gente mandar um documento através da secretaria dizendo olha para o cumprimento da lei tal nós precisamos de tanto recurso do orçamento com base nisso a gente em novembro vai aprovar o orçamento de 2023 já com essa ideia tem que partir de vocês porque eu posso da minha cabeça dizer não vamos botar 5 milhões 10 milhões 20 milhões eu vou estar com um data mint um data mint da minha cabeça agora a secretaria e o conselho a Duda riu do data mint a secretaria e o conselho tem que chegar para a gente e dizer olha para cumprir a lei a gente precisa de 26 milhões e 500 pronto então a gente tem que botar no orçamento o que a secretaria e o conselho vão dizer então isso eu me comprometo a criar um grupo com o André com base na vossa estimativa e mais me comprometo a aprovar isso no orçamento para o ano que vem então compromisso está sendo gravado aqui depois vocês podem ver um cúmplice em cima de mim um cúmplice em cima de mim para eu cumprir meus compromissos também a divulgação com certeza também assumo junto com a Assembleia a mídia gosta de divulgar isso é um tema bom ainda mais a gente vê cada vez que tem uma agressão o caso do congolês assassinado o caso do Dorval não adianta só a polícia a gente tem que trabalhar com a educação a educação é uma prevenção à violência Frei Davi sempre fala isso Renato Ferreira sempre fala isso Negrogum sempre fala isso a educação é a mais eficaz ferramenta contra a discriminação agora é claro a gente tem que ter a lei a gente tem que ter o decrade para punir e prender quem faz essas barbaridades mas a médio prazo é a educação é a cultura é substituir a cultura do escravismo colonial por uma cultura ampla e solidária então pessoal voltando aos cinco pontos voltando aos cinco pontos então a ideia da Educafro seminário está aprovada Educafro organiza nós apoiamos a divulgação da lei proposta da professora Celinha Coelho nós aprovamos vamos divulgar faz parte do nosso trabalho a professora Vera Lúcia levantou uma questão que é relevante e seguramente os conselhos vão discutir que é a questão da pedagogia da área de pedagogia na formação dos professores que vão implementar isso tem toda a razão a professora Vera Lúcia a nossa área da pedagogia tem que incluir a formação desses professores então nossos compromissos incluir o conselho indígena na lei que foi criado depois da lei falar com André da divulgação vamos fazer apoiar o seminário da Educafro vamos apoiar já estão aqui toda a nossa equipe que está aqui Lili Denise Lohama Flor todo mundo vai apoiar o seminário da Educafro agora para eu cumprir a minha parte do orçamento vocês professora Ana Valéria tem que trazer para mim ainda que seja uma estimativa o que a secretaria e o conselho precisam para implementar a lei em 2023 incluindo a formação continuada que foi levantada pela professora Celinha Coelho e pela Vera Lúcia e pela Vera Lúcia que está aqui então tem que ter formação continuada então dos quatro pontos do Renato que agora já viraram cinco currículo e material didático isso é com a secretaria e com o conselho nós podemos dar um pitaco mas não é nossa responsabilidade a gente não quer se intrometer na vossa função orçamento é nosso mas a gente precisa da estimativa campanha da divulgação vamos fazer em conjunto assembleia e todas as entidades que estão aqui presentes e seminário já falei então eu queria dizer então eu devolvo agora aqui para a Ana Valéria Ana Valéria vocês podem junto com os conselhos precisar melhor a parte de currículo e material didático e também dá para a gente antes de novembro de preferência em agosto setembro mesmo que a gente vai estar em campanha eleitoral mesmo abstraindo isso uma base do que seria o orçamento para o ano que vem então eu devolvo essas perguntas para atuante equipe da Secretaria Estadual de Educação que está aqui presente deputado Mink deputado Mink devem dar 30 segundos o Renato o Renato tem uma breve questão complementar como ele fez o resumo que a gente está usando como base ele tem direitos adquiridos obrigado deputado Mink só o seguinte a nossa grande questão do monitoramento das políticas nesse tema é que a gente cria a legislação mas a gente não cria a implementação da legislação então a implementação da legislação ela fica ao sabor do governo de ocasião o que acontece com essas políticas contra-hegemônicas afro-indígenas elas não se tornam políticas públicas de Estado no máximo elas se tornam ações de governo então o que acontece quando o governo é mais progressivo tem sensibilidade a secretária vai lá chama faz reunião e aí avança um pouquinho ao governo sai a política acaba quase toda como aconteceu no governo federal como acontece em vários municípios e estados do Brasil o que a gente pleiteia nós que somos especialistas estamos estudando a questão que haja uma política de Estado é preciso que essa pauta saia das costas de movimentos sociais do movimento indígena do movimento negro e vá para dentro dos aparelhos de Estado para isso a gente tem que criar uma regulamentação a lei está aí mas não tem regulamentação tem que criar uma regulamentação forte a partir das contribuições dos diversos setores envolvidos para que a legislação possa ficar independentemente do governo de ocasião tenho certeza que a gente vai conseguir encaminhar nesse fórum alguma coisa nesse sentido obrigado deputado mais uma vez obrigado Renato pelo teu resumo Renato deixa eu te dizer uma coisa eu concordo contigo mas já tem uma lei federal agora tem uma lei estadual a secretaria diz que quer tocar os conselhos querem tocar regulamentação é boa mas vamos colocar que para implementar isso não é sine qua non o que a gente já tem dá para tocar o que você está dizendo é ruim não é ótimo vamos trabalhar nisso mas não é digamos assim desculpa para não começar isso a funcionar em fevereiro de 2023 devolvo a professora Ana Valéria Dantas e a sua valiosa equipe obrigada só para dar resposta a questão que o senhor coloca do orçamento evidentemente a gente pode sim assumir também esse combinado nesse trabalho conjunto que a gente vai fazer e que a gente vai inaugurando por aqui de definir o planejamento para 2023 e aí por consequência prever quais são os recursos financeiros que a gente precisa para que ele seja executado que por certo estarão no nosso orçamento 2023 como a gente já previu algumas coisas para esse de 2022 então também é importante nas discussões a gente ir apresentando isso com um pouco mais de detalhe então isso eu não vejo nenhuma complexidade e a gente vai se conversando sobre bem pessoal deixa eu dizer o seguinte o nosso prazo é uma hora a gente marcou a reunião para 10h30 começamos 15h para as 11h já levamos mais de duas horas de audiência pública eu sei que tem outras pessoas que não falaram que gostariam de falar mas infelizmente o nosso tempo acabou mas a audiência boa é que todo mundo participa e que a gente chegue a alguma conclusão eu como autor da lei e presidente da comissão do cúmprase na verdade eu sou coautor da lei a verdadeira autora é a Lili que está aqui a Lili de Carvalho e o cúmprase também não é só da comissão do cúmprase o Renato falou muito bem o cúmprase depende de institucionalizar essa política no Estado na sociedade civil os professores estão aqui os nossos diretores da OCEP o Simpro essa audiência é muito representativa é muito representativa então estão todos os conselhos todas as entidades de professores sete quadros da Secretaria Estadual Parlamento Representado André Siciliano vai entrar de cabeça nisso então pessoal eu acho resolvemos os problemas não resolvemos mas demos um passo significativo demos então eu queria agradecer o Mink só duas notícias boas para vocês só duas notícias boas para vocês pode ser? o que? eu queria passar duas notícias boas para vocês primeira notícia é que depois de muito sofrimento e dor conseguimos que o Tribunal Superior Eleitoral convocasse todos os presidentes dos partidos do Brasil e seus assessores para uma reunião segunda-feira agora nove da manhã para discutir a questão da mulher negra e do homem negro das próximas eleições então mulheres e homens negros aqui pressionem seus partidos para não serem omissos pressionem seu partido e a segunda notícia boa é dizer que nesse exato momento o Supremo Tribunal Federal está votando a derrubada do decreto do Bolsonaro e proibiu o funcionamento do mecanismo de combate à tortura e do comitê de combate à tortura já temos três votos a nosso favor então temos grandes chances de vitória então partilhar essa alegria com vocês ótimas notícias Frei Davi o Frei Davi primeiro lança a problemática aí no final da reunião ele vem com a solucionática as pequenas vitórias que a gente obtém a partir das trevas nós avançamos eu queria lembrar o nosso eu não falei que ele é um homem de ogul eu não falei que ele é o próprio ele é só vitória ele é só determinação você me representa meu rei olha eu queria lembrar um grande poeta amazônico que eu convivi no exílio na Amazônia com ele Tiago de Mello ele tem uma das várias poesias dele Madrugada Camponesa e ele diz o seguinte Madrugada Camponesa faz escuro já nem tanto faz escuro mas eu canto porque amanhã vai chegar viva Tiago de Mello viva Tiago de Mello grande poeta amazônico amigos amigas companheiras companheiros saudações eco libertárias antirracistas e otimistas demos um passo já disse um outro poeta que não há caminho você faz o caminho ao caminhar nós demos um passo hoje outros virão obrigado a todos bom dia saudações luta resistência democrática a cultura e a educação são a base da resistência contra o fascismo e contra o racismo vamos em frente tchau tchau obrigado axé bebota 近o bem ưới tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri